Olá pessoal, aqui Tony Rodrigues, Além da Notícia. No vídeo de hoje, eu quero falar um pouco sobre a minha trajetória como jornalista em face das muitas agressões que temos sofrido nas redes sociais por conta de notícias, por conta de comentários que temos colocado nos espaços que atualmente ocupamos, tanto no canal aqui do YouTube quanto o nosso comentário recente da TV Piauí, que é feito sempre às 13h30 com a apresentação da Samanta Cavalca, como inclusive na nossa própria página, que eu quero informar aqui para os nossos espectadores, que está mudando de nome. Quando você digitar Tony Rodrigues, lá vai aparecer TR Notícias. É a nossa página na internet agora tem esse nome, TR Notícias. Mas enfim, o jornalismo está enraizado em mim há muitos anos, acho que até mesmo dos primeiros anos da minha existência, quando ainda menino eu gostava de sentar para ficar relatando os fatos, não como se fosse um diário, mas como se fosse mesmo contando as histórias do que acontecia na minha cidade, escrevendo sobre os assuntos que eu considerava mais relevantes da minha cidade naquele tempo, nos anos 70. Altos tinha pouco mais de 25 mil habitantes e somente a partir dos anos 80 foi que passou dos 30 mil e hoje nós temos em torno de 50 mil habitantes. Mas você perceba que naquele tempo era uma cidade bucólica, extremamente provinciana, muito diferente da cidade que é hoje. Então, na falta dos cronistas da época, nós escrevíamos os assuntos e, claro, não tinha a projeção junto à sociedade, não era para que ninguém lesse, era para o meu próprio consumo e também dos meus familiares e até para moldar uma característica daquilo que eu gostaria de ser na vida futuramente. Aos 9 anos de idade, minha mãe tinha um hotel, chamava Hotel Nossa Senhora de Fátima, ficava localizado na principal avenida da cidade, que é a Avenida Francisco Raulino. E ela hospedava muita gente que trabalhava nas construtoras, o pessoal que fazia a estrada, a BAI 343, que fazia as PIs no começo dos anos 70. Houve uma verdadeira explosão de obras por conta do milagre brasileiro. Então, todo aquele pessoal era um operário, gente simples, que vinha de longe e aí eles queriam escrever suas cartas para os seus familiares. E eu fazia muito isso para ajudar essas pessoas, claro, mas também para treinar, para exercitar a minha habilidade com a escrita. Então, se percebe que desde muito tempo a gente já tem uma noção da realidade e já tem o exercício permanente da escrita e do jornalismo. Muitas vezes eu tive que abandonar o meu posto, a minha posição exercida e conquistada muito duramente nos meios de comunicação. A primeira vez que eu tive que abandonar, que eu fui demitido de uma emissora de rádio, aconteceu exatamente na minha cidade, uma rádio do interior, porque eu havia denunciado um sujeito que estava utilizando os alimentos da emergência de entregar para os pobres por conta do problema da seca para trocar por votos. E a empresa jornalística, por incrível que pareça, tinha o seu candidato. E não era o interesse exatamente que eu fizesse aquele tipo de denúncia, como de fato eles manifestaram isso da maneira mais trágica possível para uma pessoa jovem, que era recém-casado, que tinha um filho recém-nascido, com pouco mais de um ano. Mas mesmo assim eu toquei para frente, segui em frente e consegui, a partir dessa demissão, projetar a minha atuação, vamos dizer assim, a minha carreira jornalística em nível estadual, exercendo funções em outras emissoras, em posições que me deram muito mais visibilidade e que deram mais notoriedade para as minhas matérias e para as minhas denúncias críticas. Eu acho que o jornalismo tem que ser questionador, ele tem que transformar a vida das pessoas. É para isso que ele serve, não apenas para noticiar, mas a cada notícia você gerar uma reclamação, uma queixa, um questionamento que possa melhorar a vida das pessoas numa determinada comunidade. Eu fui oportunamente, posteriormente, editor de um dos maiores veículos de comunicação do Estado, editor de municípios, editor de política e também apresentador e coordenador editorial da maior televisão do Estado na época, de onde também eu fui afastado por pressão do governo exatamente naquele momento em que fizemos muitas denúncias sobre superfaturamento de obras públicas, sobre a contratação terceirizada, camuflando as velhas indicações políticas que tanto infelicitam a população porque elas enchem no erário um espaço que não pertence àquele indivíduo. Quer dizer, não é um espaço de conquista e sim um espaço tipo um pistolão. A pessoa indica e o camarada vai. Ele não fez concurso para aquilo ali. Então, as terceirizações, elas começaram... Naquele tempo, nós fizemos a primeira denúncia e encaminhamos para o governo que não nos deu a menor atenção acerca daquilo que denunciávamos. Posteriormente, também denunciamos a execução pública de elementos que eram considerados suspeitos e crimes em Teresina e, por conta disso, fomos afastados da televisão. Mas isso também nos permitiu uma outra conquista. É sempre importante observar que, a cada vez que nós perdemos um espaço, nós conquistamos o outro. Foi por conta disso que eu consegui concluir, finalmente, a minha graduação em comunicação social e eu acho que isso é uma conquista muito importante. Mais tarde, alguns meses, talvez um ano e meio depois, eu também fui afastado do jornal onde trabalhava, que era o maior jornal impresso na época. E por que eu fui afastado? Exatamente porque o governo colocou ali um sensor das matérias políticas. Toda vez que eu terminava uma página, lá para as 10h30, 11h, eu era editor de política, vinha lá o cara da Secretaria de Comunicação e dizia, olha, do Estado, não pode essa matéria, não pode aquela, essa aqui não pode. Terminava que a página ficava completamente prejudicada, 20%, 30% da página. Como é que você vai refazer todo o conteúdo, quase que meia-noite, quase que no horário de fechamento de todo esse espaço em branco, uma vez que as matérias foram cortadas? E, ao que eu saiba, censura é na ditadura, não é no período democrático. Então, quando fui questionar, quando fui reclamar, fui também afastado. Mas isso me permitiu duas outras conquistas. Esse afastamento, essa impostura do poder, mais uma vez, contra o jornalismo que eu exerjo. Primeiro de tudo, a minha aprovação em concurso público, que dá a garantia e a certeza de que você, trabalhando corretamente, fazendo e cumprindo com sua obrigação, permanecerá com aquela atividade remunerada ao longo de toda a sua vida. E a segunda conquista foi a minha eleição para vereador no município de Autos. Perceba bem que, a cada vez que alguém me toma um espaço, eu consigo superar e conquistar outros objetivos e, realmente, evoluir com essas conquistas. Finalmente, eu queria falar da emissora que eu exerci por 10 anos como apresentador e coordenador editorial, também por pressão de um governo. E eu quero dizer que todas essas pressões, com exceção da primeira, partiram de governos do PT e partiram, principalmente, do governador Wellington Dias, de quem eu não guardo nenhum rancor, absolutamente. É apenas a questão crítica, é apenas a questão de objetivar solução para os problemas enfrentados pelo Estado do Piauí. Mas, olha, com esse último afastamento da rádio, por 10 anos trabalhei, ajudei a construir sua programação, ajudei a conquistar sua audiência, formatei o conteúdo inteiro e, inclusive, indicando os apresentadores para os postos-chave, aquilo também me fez aprender uma coisa muito importante, que era exatamente saber quem são os nossos verdadeiros amigos. Então, perceba que toda vez que alguém faz alguma coisa de muito ruim, se você mantiver o foco, se você mantiver o interesse, claro, em continuar crescendo, em prosperar e se determinar, eu acho que tem que ser principalmente a sua determinação, e isso tem muito de amor por aquilo que você faz. Se você gosta realmente daquilo que você faz, é claro que você vai conseguir superar e é claro que você, evidentemente, vai conseguir obter novas conquistas. O fato aí é o seguinte, não desistir nunca. Então, desistir do jornalismo, abandonar o jornalismo, não, pelo menos por enquanto, não passa pela minha cabeça. Pode até ser que eu abandone o jornalismo, mas não vai ser agora. Então, deixe o seu gostei, se inscreve no nosso canal, ative as notificações do sino e vamos para diante. É Tony Rodrigues, Além da Notícia. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.